salve aí galera contar um pouco para vocês sobre uma viagem sobre um sonho quando tudo a gente planejamos com reunião online reunindo a galera e tudo se ajeitando para essa viagem sete motocustom e sempre sonhando fazer um dia essa viagem e sempre querendo fazer e nunca conseguia enfim chegando o dia Rio do Rastro um sonho que a gente sempre via no canal que a gente assistia um lugar maravilhoso sempre vim em canais e muita emoção ver isso tá acontecendo nesse momento esse trailer é contar um pouco que vai vir nos próximos vídeos muita aventura com certeza vai ter muita natureza a gente vai estar passando com muitas cachoeira vamos rodar em várias estradas e enfim vamos chegar na Serra do Corvo Branco aonde sempre acompanhei meus irmãos no canal batendo naquela foto e vai chegar o meu momento de bater aquela foto top é um sonho sendo realizado vou soltar bastante morcego nessas estradas morcegona Eliana toda essa galera aí vamos curtir muito 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 vai ser muito top vai ter bastante vídeo essa trip aí vai ser uma das melhores do canal do Rodrigo Motoqueiro e eu sei que tá assistindo deixe seu like e seu comentário a gente na volta vamos tá passando pela Serra da Dona Francisca uma serra bem legal já passei de carro agora vou passar de moto curtir curtir bastante esse lugar aí de Santa Catarina e curtir esse momento único que vai ser uma viagem vamos sair na quarta-feira e vamos voltar no domingo tá passando por vários vários lugares vou filmar bastante na volta vamos tá saindo de Curitiba passando pela porraço da serpente então galera tamo junto e não esqueça de curtir comentar se inscreve em breve essa trip no canal do Rodrigo Motoqueiro